Já faz um tempo que eu tô utilizando o GPS da Shaws, vou estar aqui relatando a minha experiência com ele, qualidades e, claro, os seus defeitos também. Oi, gente! Pra você que não me conhece ainda, meu nome é André Aques, do Bike D2. Hoje eu vou trazer a minha experiência com o GPS da Shaws, já faz alguns meses que eu tô utilizando ele. E antes de começar a falar, eu vou falar o que que ele vem, né? O que que ele vem na caixinha dele. Bom, na embalagem ele vem o GPS, claro, vem o cabo USB pra você tá carregando o seu GPS, o suporte pra mesa do guidão e as borrachas de fixação. Bom, antes de começar a explicar sobre o GPS, eu tenho que falar que existem dois tipos da linha G, que é o Shaws G e o Shaws G+. Qual a diferença entre os dois? É que o Shaws G+, ele permite a sincronização de sensores, ou seja, se você quiser colocar uma cita cardíaca, um sensor de velocidade ou cadência, ele permite essa sincronização. Já o Shaws G, ele não permite isso. Gente, falando sobre o exterior, né? A primeira vista que você tem aqui, quando você pega ele, ele é muito leve. Aqui, ó, super levinho mesmo. É um GPS bonito, muito discreto. A tela dele é de 1.8 polegadas. E de acordo com o manual, a bateria promete durar 25 horas de uso direto. Aqui na frente ele possui somente dois botões frontal, então ele não possui mais nenhum botão aqui na trás ou lateral, não tem nada. Ele é realmente só esses de uso, dois botões aqui. Pra você ligar a tela, você só vai pressionar, né, o botão de ligar. Aqui, ele tá ligando. De início aqui, gente, já dá pra ver que ele não é tela colorida. Ele é somente a tela normal ali, né, nenhum colorido. E possui três telas de informações aqui pra te mostrar os dados. Bom, dentre essas três telas, a gente tem o SPD, que é a primeira tela aqui de informação. Aqui ele mostra a velocidade, né, que você tá no momento pedalando, o tempo de pedal e a distância que você já percorreu. A segunda tela aqui é o AVG. Aqui ele mostra a velocidade média, a altitude e o grau de elevação. Isso aqui, o grau de elevação não é o ganho de elevação que você tem até o momento. E sim, ele mostra a porcentagem do grau de elevação de uma subida. A terceira e última tela é o MAX. Aqui ele mostra a velocidade máxima que você atingiu no pedal, a hora atual e o odômetro, né, que é a quilometragem total de todas as suas atividades. Ele possui somente essas três telas de informações. Não dá pra customizar as telas, beleza? Tem alguns GPS aí que é um pouco mais avançado, dá pra você fazer essa troca, né? Ah, por exemplo, na minha tela principal, que é o que vai ficar de amostra ali, pra mim eu quero que apareçam essas informações. Isso aqui não tem como fazer essa troca. Se você quer realmente ver outras informações, você tem que estar apertando no botão ali até chegar na informação que você quer ver no momento. Outra coisa também que vale lembrar, né, como vocês já estão vendo, além de não customizar as telas, ele também não é touchscreen, né? Tem alguns GPS que são touchscreen, esse aqui não, é tudo por esses dois botões aqui que você vai fazer tudo. Esse GPS aqui, ele atua com quatro tipos de satélites diferentes, ou seja, ele tem uma cobertura muito extensa de rede. Eu já saí de vários lugares diferentes, não somente da frente da minha casa, né, quem acompanha as filmagens, muitas vezes a gente sai de outros lugares. Eu nunca tive problema do GPS demorar a captar sinal. Esse GPS também, ele é um IPX7, ou seja, ele é resistente à água. Já peguei chuva com ele, e nunca aconteceu de ele ficar com a tela embaçada, ou dar algum problema, ou botão acontecer alguma coisa de não pegar depois. Muito pelo contrário, todas as vezes que eu peguei chuva, sempre do mesmo jeito, então sim, ele é bem resistente à água. Outra função que pra mim foi determinante na minha compra é o pareamento dele com o Strava ser via Bluetooth. Ou seja, você não precisa estar sentando na frente do computador, conectando USB, puxando arquivo ali, pra colocar a sua atividade no Strava. Você simplesmente vai ligar o GPS, depois de ter feito a sua atividade, vai ligar o GPS, vai ligar o Bluetooth do seu celular, vai entrar no programa da linha Chos, e vai puxar por ali a sua atividade. Automaticamente, depois que ele puxa a sua atividade, ele vai direto pro seu Strava, mais ou menos em torno de uns 3 minutos ali, 3, 4 minutinhos, ele já puxa direto. Então essa praticidade foi realmente um fator muito determinante na minha compra é essa agilidade aí de você simplesmente, rapidamente ali puxar direto tudo pro seu Strava. Falando de valores agora, que é o que mais interessa, eu paguei R$296 nesse GPS aqui, e R$33 na capinha de silicone. Eu comprei pelo site do Mercado Livre, em apenas 2 dias já estava dentro da minha casa, porém, eu posso afirmar que quando eu tava fazendo a minha pesquisa de compra, eu achei em outros sites também, e mais barato até. Porém, levava ali em torno de 20 a 30 dias pra chegar pelo menos no meu endereço. Então se você quer economizar um pouquinho mais, faça mais pesquisas aí, talvez vai demorar um pouquinho mais pra chegar o GPS na tua casa, mas você vai economizar aí um troquinho a mais. Lembrando também, como eu falei no início, o G ele é mais barato, tá, do que esse daqui que é o G+. Então se você não tem interesse de futuramente conectar, né, um sensor cardíaco, uma cinta cardíaca, um sensor de cadência e velocidade, não precisa tá comprando o G+. Eu acho que você pode tá adquirindo o G que ele é mais barato e vai ter as mesmas funções aqui de tela. Bom, agora eu vou passar pra minha opinião pessoal, o que que eu tô achando desse GPS. Eu vou começar aí pelas qualidades. A minha primeira qualidade com ele é ele marcar corretamente os dados. Eu sempre comparei a minha atividade com a atividade do Júlio, então eu sempre comparei quilometragem, o tempo de pedal, comparei velocidade média, comparei ganho de elevação. E sempre bateu muito correto, né, pouca diferença, mas é muito pouca. O que é normal entre um GPS e outro dar essa pequena diferença. Mas os dados são sempre corretamente, nunca tive nenhum problema de dar acima ou abaixo. Outra qualidade que eu posso afirmar é que eu nunca perdi nenhuma atividade com esse GPS. Por exemplo, o Júlio, ele possui o Atrium Iron. Ele já perdeu atividade, por exemplo, ele bota pra gravar, né, botou pra gravar, fez a rota, chegou em casa, foi baixar o arquivo e não tinha nada ali. E, inclusive, até o último pedal dele aconteceu isso, eu tive que marcar ele no meu pedal porque ele não... O GPS dele acabou não gravando a rota. Esse daqui nunca aconteceu, pelo menos até agora, esse meu momento de uso, todas as vezes que eu coloquei pra gravar, gravou tranquilamente, sem nenhum problema. Outra qualidade que eu posso aqui garantir é a durabilidade da bateria. E eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu nesse GPS até agora. A bateria dele dura demais, gente. Eu tirei a prova disso quando eu fui fazer um pedal aí que eu... Quando eu liguei o GPS, já tava saindo, eu liguei o GPS, tava no último pontinho e era um pedal que era um pouco longo, né. E eu pensei que não ia durar. Eu pensei, pô, vou acabar perdendo a minha rota, vai desligar no meio da rota porque não vai aguentar. Ele aguentou a rota inteira, cheguei em casa, ainda consegui baixar o arquivo via Bluetooth ali e a bateria continuou no último ponto. Então a bateria dele dura pra caramba. Mas claro, como nada é perfeito, é claro que ele tem também os seus defeitos. Eu não posso deixar de mencionar aqui, gente. O maior defeito desse GPS aqui, que eu posso dizer que é o defeito porque acontece direto, é bugar o mapa do Strava. Isso aqui eu não consegui resolver ainda, não sei o porquê que acontece isso. Sabe aquelas linhas retas que vem, sei lá, da Indonésia e traz uma linha reta até onde você começou realmente ponto? É isso que acontece com ele. Ele não buga quilometragem, como eu falei, dados. Ele não dá errado. Os dados ele dá corretamente. Então aquela linha reta ele pode puxar da onde for, mas não interfere na quilometragem, ganho de elevação. Isso aí não dá nenhum problema. Mas é realmente aquela linha reta que fica no mapa ali. Que eu tenho que, cada vez que dá isso, eu tenho que sentar no computador e ir lá cortar aquela linha reta, fazer o corte do mapa. Que não é nada demais também, não é nada, vamos dizer, complicado fazer isso. É super rápido, mas eu não posso deixar de mencionar que é um erro que ele tem. No início, eu sei que eu fazia errado, porque eu estava recém iniciando a usar. Estava pegando aqui as manhas dele ainda. Então quando ele estava procurando o GPS ainda, eu já saía pedalando já. Estava errado. Tem que deixar puxar o GPS, deixar ele captar o primeiro sinal, dar o beep para você sair pedalando. Então como eu já saía pedalando com ele, captando o sinal ainda, eu pensei que era aquele ali, o erro que estava dando no meu mapa. Depois que eu aprendi realmente a usar ele, hoje eu tenho todas as manhas ali para usar. Eu sei que não é esse o erro, ele ainda continua dando esse erro no mapa, não sei o que acontece. E isso ele acontece direto. Por exemplo, de 10 pedais que eu faço, 2 ele vai bugar o mapa. Outro erro que já aconteceu com ele, mas não vou dizer que é um defeito, porque só aconteceu uma vez até agora. Mas eu vou mencionar que sim, já aconteceu. Uma vez ele não passou a atividade para o meu estrava. Ele conseguiu baixar para o programa do celular, o programa da Xhosa ali. Mas ele não enviou para o estrava. Então eu fiquei horas tentando ali, desligando o celular, ligando, atualizando ali. E em nenhum momento ele entrou para o estrava. Depois de muito tempo esperando, eu tive que fazer manualmente, né? Ou seja, eu tive que sentar na frente do computador com USB ali, puxar o arquivo e colocar no meu estrava. Mas isso só aconteceu uma vez. Então pode ser que aconteça outras, mas até o momento não aconteceu mais. A conclusão, se eu indico a compra desse GPS. É claro que eu indico sim. Ele tem um ótimo custo-benefício. É um GPS super leve. É indicado aí para você que quer ter seu primeiro GPS sem gastar muito. E de fácil interação, né? Para quem nunca teve contato com o GPS, nunca mexeu, tem um certo receio de não conseguir manusear, mexer ali. Ele é muito fácil de mexer, é muito fácil de você aprender a lidar com ele. Até o meu momento de uso aí, ele tem me atendido super bem. É isso aí galera, espero ter te ajudado aí. Não se esqueça de deixar o like para nós. Vou deixar aqui embaixo também nos comentários o link onde o Júlio fala sobre o review do GPS dele. Caso você queira fazer uma comparação entre o GPS e outro, não se esqueça também de seguir a gente lá no nosso Instagram, bike.d2. Tamo junto e até a próxima.